Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Enki Mingrone e espero que você seja bem, você está no canal Yoga Bhavani e no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pela Halu Gamashi, que tem como título o que é a energia Kundala e as suas consequências. Eu sou professor de Hatha Yoga, já estou nessa de transmitir conhecimentos das tradições espirituais indianas, basicamente do Yoga, do Tantra e Vedanta, há mais de 25 anos. Sem rabo preso com qualquer ordem monástica ou defendendo, entre aspas, a visão de qualquer guru, eu apenas como um livre pensador compartilho aqui as minhas experiências, aquilo que eu compreendi, como uma possibilidade, tá jóia? E nesses mais de 25 anos eu nunca ouvi falar da energia da Kundala, então quero saber o que que a Halu Gamashi tem a dizer a respeito. Então, sem muita enrolação, já deixe o seu like, fortalece o canal, fortalece o meu trabalho, se inscreve se você não é inscrito ou inscrita e ativa ali todas as notificações para você não perder nada do conteúdo. Então, dito isto, bora para o conteúdo da Halu Gamashi. Kundala, é quando a gente está assim branquelinha, sem força, é ausência total de vibração de vida, ausência total de graça, ausência total de vontade de sorrir, de vontade de abraçar, vontade de festejar, sabe? Aquela coisa mórbida, pálida. Ela é uma energia... Então, vamos lá. Ela não explicou, tá? Eu sei que isso é um corte, foi dito ali no início do vídeo, que foi um corte de uma live em que ela fala sobre Kundalini e Kundala. Mas bora lá. O termo Kundala, na sua raiz etimológica, né? Da onde vem a palavra, não é diferente da onde vem a palavra Kundalini. Então, o termo em si, como na sua raiz, representa algo que denota um enrosco, tá? E esse enrosco, muitas vezes, associado aí àquela sensação de um looping, de algo circular, tá? O termo Kundala, em sânscrito, também denota aí algo como um anel ou como uma argola. Daí ele também ser traduzido como brinco, né? O brinco de argola. Então, dependendo do contexto, quando ela vai estar associado ou a um brinco, a essa argola, né? Ou a esse sentido de enrosco, no sentido de um looping, no sentido de algo que se repete. Então, a gente tá enroscado, parece que a gente tá ali preso. Então, essa raiz, esse sentido mais fundamental da palavra, também permeia o termo Kundalini, tudo bem? Kundalini, porque se é em sânscrito, né? Essa terminação Kundalini denota aí se é algo feminino, né? Um nome feminino, tá? E Kundal ou Kundala é algo masculino, né? Como se fosse a palavra com artigo feminino e artigo masculino aqui no português. Tudo bem? É só isso. Então, bora lá, escutar o que ela tem a dizer sobre essa tal Kundala, que eu já digo aqui de antemão que não existe essa energia, né? Ou algo com esse nome nos textos tântricos em si, da forma como ela tá colocando aqui. Isso não existe. Tudo bem? Bora lá. Ela tá em desequilíbrio, ela não tem cor. Essa daí ainda tá begezinha, mas ela é bem, sabe, cor de minhoca? É uma minhoca mesmo, né? E ela se alimenta de nossas energias. Aí ela come um pouquinho da energia da gente, dá aquele bucejo e sobe mais um pouquinho. Ela tá perto ali da nossa região sexual, aí acabou, né? Aí ela tira completamente o desejo sexual, independente da idade, independente do que esteja fazendo. Eu já peguei jovens com isso, entendeu? Com total inapetência sexual. A pessoa não é ser tímido e não falar em público, não. Não é nem tímido, é embutido. Sabe quando a pessoa fica embutida, né? Não fala, ela não tem vontade de falar com ninguém, ela não tem vontade de se relacionar com ninguém. Então, bora lá. Ela não explicou que tipo de energia que essa tal Kundala vai comer, o que parece dar a entender aqui que Kundala é uma estrutura, né? Que se alimenta das nossas energias. Então, é uma energia que se alimenta das nossas energias. Foi isso que deu pra entender. Então, ela fala que quando essa energia chega ali no chakra sexual, aí ela vai acabar com a energia sexual. Isso aqui também é um outro erro, até natural de espiritualistas cometerem, né? De associar o chakra sexual, só porque ele tá perto da região sexual, às energias sexuais em si, tá? Eu não tenho como aprofundar isso aqui, mas o que eu posso dizer a vocês é que, pros antigos homens e mulheres lá da Índia, os antigos yogis, que criaram esse contexto, ou melhor, esse conceito dos chakras, isso há dois, três mil anos antes de Cristo, não existe essa ideia de associação do que eles chamam, né? Svadhisthana, ou chakra sexual, com a tal sexualidade. As coisas não são feitas assim, de uma maneira muito simplista ou simplória, tá? Os chakras, eles são elementos simbólicos que vão representar determinadas possibilidades de efervescências ou de efervescências emocionais ou de, digamos assim, contradições que a gente possa perceber, e através do enfrentamento dessas contradições, a gente tem uma possibilidade de construção de sabedoria. Então, tô falando de uma forma muito abreviada aqui, né? Como esses primeiros homens e mulheres lá da antiga Índia, né? Os primeiros yogis, eu quero dizer, criaram esse conceito que nós hoje chamamos de chakra, tudo bem? Então, não tem a ver com sexualidade necessariamente, tá? Então, ela tá falando que quando essa tal da cunda, ela chega aí, ela acaba drenando a energia da nossa sexualidade. Então, é, é, só vamos observar um pouco mais o que ela tem a dizer, aí eu vou complementando, né? E ela, aí, desenvolve uma série de coisas também, né? Vocês percebem, sim, que é, a Alu, com todo respeito ao trabalho dela, mas nesse vídeo especificamente, ela tá simplesmente jogando informações de uma maneira muito superficial. É, é tipo um apanhado, quase que, é, de novo, com todo respeito, é quase que freestyle, sabe? Vou só colocando as informações aqui, né? E não tem muito lastro naquilo que ela tá trazendo, tá, pessoal? Vai tirando a vida, o envelhecimento precoce, e a pessoa, pra poder atuar, aí ela precisa buscar aquele lado dela bem de mau humor, bem, bem pesado mesmo, pra conseguir até levantar da cama. Então, ela fica ali. E ali, ela consegue subir um pouco, suga bastante, sabe a energia da gente sexual, que a gente podia tá trocando com parceiro, com parceira, com alguém? Ou a do sensualismo, que a gente podia tá abraçando um amigo, tendo prazer disso? Ela tira essa energia toda pra ela, e aí ela emana mais um pouquinho e vai até o chakra básico, tá? Eu fiquei um pouco confuso, porque assim, ela falou que a energia sobe mais um pouco. O chakra sexual, dentro do simbolismo criado por aqueles antigos homens e mulheres yogues lá na Índia, ele fica acima do chakra básico. E aí ela falou que essa tal da kundala, entre aspas, solta um bafo, né? E sobe. E aí agora ela tá dizendo que chega no chakra básico. Então, ficou confusa essa fala da Halu. Ela vai até o chakra básico. Aí o que que acontece? Desenergiza tudo. O que é o chakra básico? A gente já viu muitas vezes, mas vamos lá de novo. É onde se concentra toda a nossa energia de vida, toda a nossa energia de sobrevivência. Isso não é o chakra básico, tá? Não. Do ponto de vista dos caras que criaram o conceito, tá? Então assim, o chakra básico em sânscrito, ele tem um nome que é muito indicativo daquilo que simbolicamente ele representa. O nome dele em sânscrito é Muladhara. Então são duas palavras, é a junção de duas palavras. Muladhara seria algo como uma raiz, uma raiz profunda, firme. E Adara seria algo como um local que dá a sensação de morada. Ou seja, um local em que então você tá assentado. Um local que te dá estabilidade, né? A morada é um lugar onde você tá ali estável, que você sente uma certa segurança. Então Muladhara, no contexto Yogi, pros caras que criaram esse conceito, não tem nada a ver com manutenção da vida ou qualquer outra coisa nesse sentido. Ele tem a ver com a gente se assenhorar da nossa humanidade. E como é que se dá isso? Dentro desse conceito, desse modelo que os caras lá na Antiga ainda foram criando, e isso não foi da noite pro dia, tá? Isso foi ao longo de anos, talvez centenas de anos, que esses caras foram criando, e isso através do quê? Não de processos imaginativos, mas através das suas experimentações. É um processo que tem por trás, né, do desenvolvimento desse conceito dos chakras, uma ideia muito forte de uma filosofia, tá? De uma transferência de um saber baseada na percepção da realidade, na busca pelo entendimento da realidade que nos cerca, e não só nesse entendimento intelectual, mas também na atuação sobre essa realidade que nos cerca, observando então os resultados dessas atuações. Então não é só uma filosofia no sentido de construir um entendimento racional. Não, eles atuavam sobre a realidade, e através dessa atuação eles iam criando ali o que a gente chamaria de uma filosofia, tudo bem? Então, dito isto, né, esses primeiros homens e mulheres, eles observaram que pra gente se assenhorar da nossa humanidade, pra gente ficar ali, né, no dito chakra básico, a gente precisaria superar muitas outras relações que são atrapalhadas no nosso contexto prático do dia a dia. Então simbolicamente eles colocaram essas relações mais primitivas, mais reativas, mais, digamos assim, automatizadas, não lúcidas, eles colocaram simbolicamente sobre as regiões das pernas. Então eles foram criando os símbolos que a gente chamaria de chakras das pernas, pra, de uma maneira simbólica, dizer, olha, a gente precisa lidar com os impulsos mais primitivos, como o egoísmo, como a sensação de usar o outro, né? O que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes vai perdendo, vai se distanciando do princípio da humanidade, que a gente passa a observar o outro como um mero objeto dentro do tabuleiro da nossa própria vida. Então a gente acha que tudo bem mover essas peças, os outros, de acordo com o que é necessário pra aquilo que eu vou, quero experimentar, aconteça. Então essas formas de interação mais embrutecidas, mais distanciadas da percepção do outro, menos consciente da nossa relação com o ambiente que nos cerca, tudo isso tá simbolicamente representado nos chakras das pernas. Na medida em que a gente vai superando esses desafios que esses chakras representam, a gente vai ganhando, então, mais auto-percepção, até que a gente, então, se assenhora de si mesmo, e esse movimento de assenhoramento de si mesmo culmina com isso que nós chamamos de chakra básico, tudo bem? Falando, então, aqui, de uma forma bem rasa, bem rápida também, sobre o que é o chakra básico do ponto de vista desses antigos jogos. Então ainda não está relacionado com manutenção da vida ou qualquer outra coisa como a Halu colocou, tudo bem? É claro que, se você for pegar um contexto mais recente, eu digo assim, historicamente, a gente tem o pessoal da Ayurveda que fala que no chakra básico ele está ligado aos fluidos, o osso, gordura, o sangue e por aí vai. Mas isso é uma aproximação posterior. Os caras que criaram com o conceito não colocam o chakra básico relacionado à manutenção da vida ou com qualquer outra coisa relacionada ao corpo físico, tudo bem? Então bora lá, vamos escutar um pouco mais da Halu. Para vocês terem uma ideia, toda célula tem uma mitocôndria. As mitocôndrias das nossas células no corpo físico são nossa usina de energia. Quando a gente está fraco, cansado, estressado, gabrielzado, as mitocôndrias quase não funcionam. Não é, Bé? Quase não funcionam. Não adianta chegar aquela força aluzente que a bichinha fica ali meio gabrielado. Tem pessoas até que sentem dores nessa região. Ou sentem... O mais grave é quando essa região fica durmente. Sabe? Você toca assim e fala, nossa, está durmente. Quando você aperta, aí dá aquele choquinho na região do chakra básico. O Bael está mostrando onde é. Aí uns quatro dedos abaixo do umbigo, mais ou menos. Então, bora lá. O chakra básico não fica quatro dedos abaixo do umbigo, né? Dentro desse diagrama simbólico que os antigos criaram. O chakra básico estaria localizado na região do períneo. De maneira didática, muitas vezes a gente pode até dizer ali na região do cóccix, mas mais precisamente é na região do períneo, né? Que é aquele ponto que fica entre o órgão genital e o ânus. Ele fica bem ali, o períneo. Então, o chakra básico fica ali. Quem fica quatro a cinco dedos abaixo do umbigo é o que os yogis chamam de shwadistana ou o chakra sexual, como se chama aqui, né? O chakra sexual. Então, aí já tem um erro, tá? O chakra básico não fica quatro dedos abaixo do umbigo, não. Então, bora lá. Não é? Isso é ela grudada no chakra básico, sugando toda a energia que o chakra básico ia mandar para as nossas mitocôndrias. A energia que ia mandar para as nossas células. Você vê que é uma coisa destrutiva mesmo. Entendeu? E aí ela se alimenta numa força que você não pode imaginar. Aí ela fica muito forte. Forte na destrutividade. Ela fica forte e nós ficamos fracos. Tem uma outra coisa que vocês podem empoderar, pessoal, que é assim, a maior parte daquilo que a gente chama de energia, que faz o corpo se manter vivo, vem dos processos metabólicos da respiração e também da alimentação. Se a gente for levar em termos de posição no corpo, o processo metabólico da respiração ocorre aqui na região peitoral e depois a gente tem na região abdominal, né? O processo derivado ali da nossa alimentação, seja por sólidos ou líquidos. Então, até nesse aspecto de prover energias para as mitocôndrias, o que ela falou, né? Se a gente for levar a posição corporal, não bate. Não tem nada a ver com o dito chakra sexual, tá? Então, assim, são informações que não procedem, tudo bem? Pode ser interessante, pessoal. Eu sei que muitas pessoas podem estar se identificando com o que ela está falando, com os sintomas que ela está colocando. E se esse é o caso, eu peço a vocês que com discernimento, com todo carinho, não se identifique com o fato de ser uma energia XYZ que está drenando a sua energia e por isso que você está se sentindo da maneira como você está se sentindo. Eu peço a você que vá procurar ajuda médica. Vá procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, se for o caso, tá? Não brinquem com essas coisas. É muito importante que a gente mantenha o pé no chão. Se você quiser usar algum elemento espiritual para te acompanhar nesse tratamento mais psicológico, faça. Conversa com o seu psicólogo ou com o seu psiquiatra sobre a possibilidade disso e faça. Mas não fique apenas achando que é uma energia XYZ que está drenando a sua vontade de viver, tá? Não caia nisso, tá? Não caia nisso. Procure ajuda médica. Bora lá. Porque a força dela vem da gente. Aí nessa força ela dispara, vai até o cardíaco. Vamos lá mesmo. Aí botou mesmo. Então, chegou até o cardíaco ali. Pronto aí, acabou. Aí também a gente fica com o coração esfriado. Alguém conta assim pra gente. Fulano morreu. Foi. Fulano viveu. Foi. Quer comer? Quero. Quer beber? Não. Você está bem? Pô, não estou mal não. Não estou mal. Não, acho que eu estou bem. Se eu não estou mal, estou bem. Ou seja, sem nenhuma vibração mesmo. O chakra cardíaco fica, não fica azulzinho, bonito como está aquele ali não. Que é nada. Fica sem cor. Completamente desenergizado, não é? E enfraquece completamente a voz. Enflaquece a fala. A pessoa às vezes quer falar alguma coisa pra alguém. Desiste. Fazendo, não vou nem falar. Traz, ou seja, completa a apatia. E ela pega todas essas energias. Aí sobe e para no frontal. Ela começa ali a... Antes dela falar do frontal, eu volto a frisar. Depressão não é brincadeira. Tudo que ela está falando pode estar trazendo identificação para algumas pessoas que estão assistindo o vídeo. E eu peço a você, se você é uma dessas pessoas que está se identificando com os sintomas que ela está trazendo, procure ajuda médica. Não sai achando que é uma energia que não existe, que a tal kundala, que ela chama de kundala, kundala, isso não existe. Não é ela que está te deixando assim, tá? Não é ela. As relações emocionais que eu e vocês, que nós engendramos no nosso dia a dia, são muitas vezes as causas desses processos que geram depressão. Existem causas que são bioquímicas, a alimentação pode estar gerando um processo de deficiência de alguma coisa. Então procurem ajuda médica, procurem ajuda médica para resolver esse problema. Não dependam de uma suposta atuação sobre uma suposta energia que está drenando as suas... Mantenha os seus canais de fé ou a sua prática espiritual, se for o caso, como eu disse, mas não abandone a investigação médica. Por favor. A gente vai perder a memória da gente mesmo. Alzheimer, aluno, não. Alzheimer é outra coisa. Mas aí a gente vai perder a memória da gente mesmo, sabe? Alguém pergunta para a gente assim, você gosta de bolo de morango? Sabe que eu não me lembro, tem tanto tempo que eu não comi. Fulano, você comeu ontem. Ah, foi mesmo. Sabe? Ah, faz tanto tempo que eu não vejo fulano. O que é isso, rapaz? Ele esteve aqui em casa tem 15 dias. Menino, me esqueci que ele esteve aqui em casa. Ou seja, a pessoa vai ficando mesmo... Tem a apatia sentimental, que a gente viu ali no chacra cardíaco, e tem a apatia frontal, que a gente fica assim, não tem vontade, vai ler, começa a ler duas linhas largas. Não tem aquela vontade de ler, não tem aquela vontade de estudar, entendeu? E aí está prontinho para virar aquilo que a gente chama massa de manobra. Esse movimento aí pode levar muito as pessoas para as drogas. Para poder... É muito complicado as falas da Ralu, tá? São até perigosas, como eu volto a dizer. Algumas pessoas podem se identificar com as coisas que ela está colocando e achar que é simplesmente problema energético. Quando pode ser, não estou dizendo que seja, por isso que eu estou recomendando, procure ajuda médica. Pode ser algo mais ligado ao aspecto psicológico, psíquico. Pode ser algo ligado aí a um desequilíbrio hormonal. Então tem que fazer uma investigação médica, tá? Existem interferências energéticas sobre nós? Existe. É provável que seja uma interferência energética? Não. É possível? É. É provável? Não, tá? Existem outras consciências, os vulgos espíritos que podem estar de alguma maneira propagando algum tipo de intenção na nossa direção? Existe essa possibilidade. Se eles atuam de uma maneira tão ferrenha a proporcionar, sei lá, um processo de interferência no corpo, não é tão provável. É possível? É. Mas não é tão provável, tá? Então, uma coisa que espiritualista gosta de falar muito, né? Semelhante atrai semelhante. Em que sentido? Seja qual for a influência que alguém extra fisicamente, né? Um espírito, vamos falar de maneira mais direta, possa estar exercendo sobre nós e só vai encontrar algum tipo de contato conosco se eu tiver referência daquilo que está sendo intencionado na minha direção. E isso serve nos dois caminhos, tá? Seja dos ditos obsessores, que tentam aí de alguma maneira fazer com que a gente crie estados mentais mais conturbados através de emoções turvas, ou dos próprios ditos mentores, barra, amparadores, guias, como vocês quiserem chamar. Eles só vão conseguir atuar sobre nós se a gente tiver referência daquilo que eles estão propagando em termos de sensação, de projeção mental, ideias, intuição, o nome que vocês quiserem dar, tá? Isso não é muito diferente do que ocorre quando a gente está aqui dentro do corpo conversando com outra pessoa, né? Como, por exemplo, agora aqui nesse vídeo, né? Se você for, de alguma forma, tocado emocionalmente pelas minhas palavras, pela minha postura, por aquilo que eu transmito como sendo, entre aspas, uma verdade, né? Que é a minha forma de enxergar o mundo, você vai assimilar isso de uma forma e isso vai te modificar de alguma maneira, vai te direcionar internamente, né? A sua mente, a sua visão, a sua forma de perceber as coisas. E a partir da relação que você vai construir com o que eu propaguei, você vai ter um entendimento ou uma experiência específica, tudo bem? Se eu estivesse aqui falando coisas que não são alinhadas com aquilo que você tem de valor, de estruturação, ou seja, se você não tem ressonância, o que eu estou compartilhando vai bater, vai causar um estranhamento e vai ir para um outro caminho. Não vai gerar um impacto muito profundo em você, tudo bem? Então, as influências externas e espirituais não funcionam de uma maneira muito diferente do que esse exemplo material concreto que eu dei aqui de vocês, né? Se vocês gostam do que eu estou compartilhando, vocês vão se relacionar de uma maneira. Se não tem refração interna em vocês, vocês vão reagir de outra forma, tá? Então, para finalizar essa minha intervenção, Não achem que todos os estados emocionais ou que os perrengues que vocês estão passando, para quem estiver passando por algum perrengue, que isso tem uma fonte ou uma causa energética e espiritual, tá? Muito provavelmente tem uma causa material, tá? É a maneira como a gente está interpretando a realidade, é a maneira como a gente está recebendo e interagindo com as pressões. Portanto, é importante a gente estar tendo esse esforço de espiritualmente buscar um desenvolvimento, importantíssimo, mas sem deixar de ter os pés no chão. Está com alguma sensação de enrosco, está com algum incômodo emocional, procura ajuda médica, tá? Procura ajuda médica. Não deixa a bola quicando, tá? Resolve. Querer sentir alguma coisa. Eu já trabalhei com muitas, muitas pessoas com vícios de drogas. Diz assim, alô, eu faço para sentir alguma coisa, porque senão eu nem sinto que estou vivo. Ou seja, vai buscar na química da droga alguma coisa, mas também quando a droga passa vai para o pior ainda, vai piorando, até que daqui a pouco a droga também já não funciona. Já não... Eu vou beber para poder ficar alegre, aí chega a hora que já bebe, começa a chorar, garçom aqui nessa mesa de barco, né? Ou seja, já não faz. Aí vai chegar um momento que a química também já não funciona para dar essa falsa alegria, essa falsa êxtase, esse falso... Esse falso. Entendeu? Então, essa é a energia da Kundala. O que faz? Então, frisando, energia da Kundala não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Isso é um apanhado de sensações que são muito genéricas, que todo mundo já sentiu. Algumas pessoas estão sentindo de uma maneira muito mais recorrente, por isso que eu falo, procurem ajuda médica, tá? Então, não vamos levar adiante essa ideia de uma energia chamada Kundala e de que ela está atuando. Isso me parece, com todo respeito, mas me parece assim, eu estou criando um problema para te vender a solução, tá? É isso que me parece. Construir esse tipo de energia. Como é que essa energia se constrói? Olha, não tem justificativa. Você encontra pessoas que tiveram uma vida difícil pra caramba e que são pessoas extremamente kundalínicas. Você nem consegue pensar em Kundala junto delas. Então, não... Não existem pessoas extremamente kundalínicas, tudo bem? Não existe isso, tá? Não vou me alongar muito na explicação, mas eu posso te dizer com toda tranquilidade que não existem pessoas extremamente kundalínicas, nem mediamente kundalínicas, nem poucamente kundalínicas, tá? A Kundalini, ela é simplesmente uma representação simbólica daqueles tipos de expressões dos enroscos emocionais que eu e vocês possuímos. Sabe, os percalços que no dia a dia a gente vai tendo e a gente fala, pô, de novo, de novo eu estou reagindo assim, de novo eu estou indo por esse caminho, tá? Kundalini não é nada se nem a representação desses enroscos, desses loopings emocionais que eu e vocês experimentamos. Então, assim, uma pessoa extremamente kundalínica, no que ela colocou, seria uma pessoa que está cheia de problema, entre aspas. Mas o que eu digo assim, não existe essa ideia de pessoa extremamente kundalínica, porque ela também está associando Kundalini ao oposto dessa Kundala. Então, para ela, Kundalini seria uma energia vibrante, criativa ou qualquer outra coisa. É o que dá a entender quando ela faz essa associação de Kundalini como o oposto de Kundala, tá? Kundala, o que ela colocou aqui como sendo energia da Kundala, isso aí são sintomas de pessoas que estão em processos de depressão ou processos emocionais que podem se transformar num processo depressivo, tá? Então, não levem muito a sério as explicações dela no que se refere a essa tal energia Kundala. com respeito à Halu, eu digo, foram informações genéricas, rasas, soltas, né? Brincando, foi freestyle. Estou falando aqui um monte de coisas como uma colcha de retalho, só isso. Dá a impressão de eu estou criando um problema para te vender uma solução. Novamente, é isso que parece. Estou dizendo que é, mas é o que parece. Não se tem muita justificativa. Às vezes você pega pessoas que têm uma vida financeira excelente, nunca teve problemas, já tem a família rica há duas, três gerações, ou rica ou bem situada, e você vê que aquela pessoa, ela está mais perdida que segue em tiroteio. Então, não tem muito a ver com padrão social, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com poder econômico, né? Não tem a ver. Você não consegue encontrar uma justificativa. Eu já tratei tantas pessoas com Kundala, muitas mesmo, gente. E você faz, mas pelo amor de Deus, esse está aqui no primeiro mundo, não é? Está assim e tal e tal. Está bem? Tem escola, tem estudo, tem alimentação, tem um país estabilizado? Está assim, menino. Pensa a Kundala, como é que vai? Entendeu? Como eu disse, me parece que ela está apresentando um problema e, ao mesmo tempo, também se apresentando como solução desse problema. E, ok, o jeito dela, a escolha dela faz assim. Está tudo bem. Mas eu volto a dizer, não existe essa tal energia Kundala, né? E, no mais, nessa última fala dela aí, só comprovou que, assim, se ela não sabe de onde vem, surge, só dá para nós entendermos que, assim, não tem fundamentação. Não tem uma fundamentação. Não tem algo que diz assim, olha, essa energia, essa Kundala, ela funciona assim, ela é deflagrada desse e dessa maneira por conta desses processos e, por conta disso, determinadas circunstâncias vão ocorrer como possibilidade, é mais provável. E, então, para atuar, eu vou atuar, a gente atua desse e dessa maneira para reverter esse e esse aspecto. Não existe essa fundamentação. Simplesmente existe. Olha, acontece que eu vou lá e atuo. Mas como? Talvez, né, alguns poucos saibam como ela atua. Mas, bora lá. Não sei se seria bem uma explicação, mas seria um ponto de observação. Talvez pessoas que, ao encarnar, começaram a desistir mesmo do que vieram fazer aqui. Não é? Há almas que ainda estão no estágio de vida que qualquer coisa é um obstáculo, que não conseguem passar por isso. tudo é muito um obstáculo, vivem muito dependentes de uma série de coisas. Entendeu? Há almas novas que ainda estão nesse estágio. Eu sei que pessoas que têm essa questão com a Kundala, que ainda têm uma assistência de um pai, de uma mãe, de irmãos, de amigos, enfim, que têm ali pessoas em volta, elas vão se tornando meio que dependentes da alegria do outro. Entendeu? Meio que dependentes da alegria do outro. Não é incomum buscarem as drogas para trazer a vibração, né? Gente, com todo respeito à Halu, mas entra para um ouvido e sai pelo outro, por favor. O que ela está colocando aqui não se sustenta nem espiritualmente. Nem espiritualmente se sustenta. Uma pessoa que reencarna, alma nova. O que mais, a estrutura disso que nós chamamos de humanidade é a curiosidade, tá? É a curiosidade. Talvez eu não devesse falar sobre... Eu vou escutar um pouco mais. Vou escutar um pouco mais. Enfim. E vai vivendo ali. Vai tocando a vida a caixa, sabe? É tudo com um sacrifício, se arrasta muito. E aquelas pessoas também que não têm essa oportunidade de ter esse tipo de assistência, eu já vi muitas delas acabarem no suicídio. Porque é com total ausência de vida. Pessoal, não levem a sério o que a Halu está colocando. Se você está se identificando emocionalmente, não leve a sério a ideia de que é uma energia XYZ que está te deixando nesse estar. O suicídio é algo extremamente sério, tá? Não brinquem com isso. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Não deixe a bola quicando, tá? Procurem ajuda. Tudo bem? Ajuda médica, especializada. Não estou dizendo para você procurar um... Sei lá... Um guru, uma guru, um livro de autoajuda. Não. Estou dizendo para procurar ajuda especializada, médica. E, se for o caso, até utilize, entre aspas, do argumento espiritual para te auxiliar. A espiritualidade tem uma força para ajudar nesses processos? Tem, tá? Tem, ajuda, mas ela não deve ser utilizada como uma única fonte, como uma única ferramenta para que você saia desses processos. Tudo bem? Então, discernimento, discernimento e discernimento. Vida, né? Então, a primeira coisa... Vai embora. Ver um amigo não é importante. Ter o amor não é importante. Entendeu? Gostar de viver não é prioridade. Ir para a praia é inútil. Ir para o sol é inútil. Se arrumar um pouquinho para ficar bonitinho é inútil. Não precisa disso. Entendeu? Então, a pessoa vai ficando mesmo. E, às vezes, o pessoal está tudo bem. Tá? Às vezes, está tudo bem você não querer se arrumar. Às vezes, está tudo bem você não querer ir à praia. Às vezes, está tudo bem você não querer ir ver um amigo. Tudo bem. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de maturidade e conseguir desfrutar de momentos em solitude. Não em solidão, mas em solitude. Tá, Gigi? Não dá. Eu sempre falo que a gente não pode ter essa visão determinista no que se refere à tal espiritualidade. Esse determinismo é algo muito ruim. As coisas não são desse jeito. Existem nuances, existem maneiras como a pessoa vai estar se observando e observando a realidade. A forma como ela interpreta. As verdades que a gente vai construindo. As certezas que a gente tem. Tudo isso são pontos que precisam ser observados, ponderados, para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Estou falando no que se refere à parte espiritual. Então, não dê muito peso às coisas que a Halu está colocando aqui. Não achem que é um processo da energia XYZ que está te drenando e que basta um tratamento energético que vai melhorar. Não caiam nessa roubada. Ali, né? Tem algumas pessoas que ainda funciona a sexualidade. Pela questão de que a sexualidade são muitos hormônios, somente jovens. Os hormônios ficam ali em cima e às vezes não paralisa completamente a sexualidade. Mas às vezes só funciona a atividade sexual. As outras tarefas vão ficando meio que sem gosto, sem prazer de viver. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo genérico, com informações genéricas da Halu. Não foi nada fundamentado. Não foi nada que realmente diga o que é essa energia Kundala. Eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade que essa energia aí não existe. Isso não existe. Isso aí a Halu nomeou alguma coisa que ela percebeu. Ela criou isso aí. Não existe isso em textos sagrados ou qualquer outra coisa assim. Se, porventura, alguém trouxer o texto em que fala sobre essa energia, eu faço uma retratação e tal. Vou lá e explico até o que o texto está querendo dizer se eu compreender. Tudo bem? Mas, até onde eu pesquisei nesses meus mais de 25 anos, eu não encontrei nenhuma referência de uma energia Kundala. Kundala, como eu disse no início do nosso encontro aqui, que é um dos termos em sânscrito para designar o brinco, o brinco de argola. Não achei nenhuma referência de Kundala como uma energia nos moldes que a Halu colocou aqui. Tudo bem? Então, para finalizar esse nosso encontro, eu já peço mais uma vez a você que, ó, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, escreva aí os seus comentários a respeito, coloca suas críticas se for o caso, tá bom? Se você quiser ajudar financeiramente, tem a chave Pix que você pode estar aí ajudando, tá? Tem também o programa de membros do canal, que você se torna membro. Com menos de R$5, dá para você se tornar membro e aí, mensalmente, você ajuda a manutenção do canal. E tem também o Apoia-se, né? Que são os apoiadores do canal, que eu sou muito grato aos membros, aos apoiadores, para me proporcionar mais tempo livre para produzir conteúdos, para fazer essas pesquisas, para trazer algo realmente com um pouco mais de embasamento, tá bom? Então, agradeço demais a vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. A gente se vê num próximo vídeo. A gente se vê num próximo vídeo.